Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbalaê Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar 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 Chimbalaê 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 Quando vejo, eu estou beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo, eu estou beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar